O que é o Tomás Camposano? O que é o Tomás Camposano? Eles têm ido aqui muito contentes e nós também temos ficado muito contentes deles cá virem. O que é o Tomás Camposano? 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 O Manel Dias Gomes, que é o quadragésimo matador de toiros português, é praticamente o toureiro da casa. Além de uma enorme amizade que temos por ele, tem-nos proporcionado faenas fantásticas aqui em casa e também na praça. O Manel sente esta ganadaria como nós. Ela é um bocadinho dele também, a ganadaria. Conhece os toiros, conhece as vacas, conhece as riatas, conhece tudo o que se passa nesta casa e sente-o como nós. E, portanto, o toureiro da casa já está escolhido. O braço direito está escolhido, o Manel Dias Gomes é claramente o toureiro da casa. Ah, ora bem. Tivemos agora em Mourão, seja no vídeo do dia 1 de Fevereiro, o Senhor das Candeias. Vamos ter agora, dia 11 de Março, em Vila Viçosa, um festival da Rádio Campanário, em que os toures para a lida piada são nossos e um dos toures para cavalo do Manel Ribeiro Teles Bastos também é nosso. Há depois um touro de Romão Penório, outro de Maria Guimar Moura e outro de Ninho Lacapéa. E tem um cartel fantástico. O toureiro Leonardo Hernandes, o João Moura Júnior, o Rui Fernandes e o Manel Ribeiro Teles Bastos. E a pé, toureiro Mestre Ortega Cano, Mournito da Aranda e Manel Dias Gomes. E, portanto, vai ser uma corrida muito interessante. Depois temos ainda, no dia 9 de Abril, um novilho em Vila Franca, num festival em Vila Franca, para ser tutoriado pelo Corro Dias. Também vai ser interessante ver. E depois temos que repetir o Sobral. Temos que ir ao Sobral dia 25 de Abril, com mais 6 novilhos, porque tivemos lá, entregaram-nos o prémio e fizeram questão que voltássemos este ano, porque o ano passado, de facto, correu muito bem. Para já é o que temos. E aí 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 E aí